Meninas, vou dar uma dica aqui pra vocês também de como que eu encapo meus bicos de pato, tá? Eu gosto de encapar com a cola T6000, um pouquinho da cola quente também eu uso. Então, vamos lá. Queima a pontinha aqui. Cola T6000. Prega. A fita número 2, pra esse bico de pato aqui que é o curvado com dois dentes embaixo, eu gosto de usar a número 2. Pro bico de pato de dentinho, eu gosto de usar a número 1, tá? Aí, aqui dentro, eu coloco um pinguinho de cola quente. Cola mais rápido e por fora mais T6000. Não gosto de colar com cola quente, porque o acabamento fica feio, na minha opinião. E não cola direito. Pelo menos eu nunca consegui colar direito com cola quente, fica grosseiro também. Tá menor um pouquinho. T6000. Depois aqui eu ainda colo a minha etiquetinha aqui atrás, prontinho. Sempre, olha, vê se ficou retinha a fita, tá? Porque fica horrível se deixar a fita torta. E aqui eu quero colar a manta boreal aqui em cima, pra fazer o hair clip. Ó. E eu colo com a T6000 também. Passa bastante cola. E olha que arrasou. Aí, ela fica da cor da fita que você colocar. Deixa secar, deixa secar bem secadinho. Deixa ele separadinho, pra secar. E aí, gostaram? E aí, a cor da fita que você coloca aqui. A CIDADE NO BRASIL